E voltamos falando com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pela região Centro-Oeste de Minas. Em Divinópolis, um helicóptero causou curiosidade por voar na área central da cidade. De acordo com o portal Divinilce, o motivo do voo era para jogar as cinzas mortais de Vinícius Peçanha, de 81 anos, em pontos específicos da cidade que fizeram parte da vida dele. O Divinopolitano era muito querido na cidade e atuava como advogado, administrador, foi ex-promotor de justiça, violinista, compositor, escritor, historiador e também esportista. Na rodovia MG 050, em Pedra do Indaiá, um caminhão carregado com suínos abatidos tombou numa ribanceira de cerca de 7 metros. A mulher, que dirigia o veículo, conseguiu sair por conta própria. Segundo os bombeiros, ela estava consciente e orientada, porém, apresentava escoriações e queixava-se de dores na região abdominal. Ela contou que após fazer uma curva, o caminhão pendeu para o lado e perdeu o controle direcional, caindo na ribanceira. Em Lavras, a Polícia Civil investiga a denúncia de que o pré-candidato a prefeito, Jânio Bragança, de 62 anos, teria sofrido agressões antes de ser hospitalizado. Ele morreu por causa de hemorragia estomacal no dia 31 de março, dois dias depois de ser internado. A denúncia da possível agressão foi formalizada no dia 4 de abril. Desde então, a investigação foi aprofundada e testemunhas foram ouvidas. A polícia aguarda a conclusão do laudo pericial para concluir a investigação. Em Pouso Alegre, um homem de 50 anos sofreu queimaduras em 50% do corpo e caiu de uma altura de 6 metros após levar uma descarga elétrica no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando a vítima realizava um trabalho de pintura. Ele teria encostado o rolo na rede elétrica. A vítima foi socorrida consciente pela equipe do SAMU. Em Carmo do Rio Claro, um posto de combustíveis foi alvo de roubo. Duas pessoas numa moto anunciaram o assalto e levaram dinheiro que estava no caixa do estabelecimento. A polícia militar informou que há suspeitas sobre os autores do roubo. Porém, até o momento, eles não foram localizados. Em Campo Belo, operação coordenada pela Polícia Militar, junto com o PROCON de Minas, o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e a Vigilância Sanitária, teve como alvo um estabelecimento de vendas de alimentos para animais. De acordo com a polícia, foram encontrados medicamentos veterinários vencidos, representando risco à saúde dos animais e produtos que estavam sendo fracionados de forma inadequada. Também foram apreendidos dois pássaros conhecidos como tarim, espécie ameaçada de extinção que só pode ser comercializada com autorização. Simony Oliveira, para o Jornal da Onda.